Alô bebê, Maio está se despedindo e já vem chegando junho, o mês do amor, né? E eu tenho uma novidade para você, hein? A partir de agora o nosso horóscopo será um pouco diferente. Para facilitar para você, vamos separar o horóscopo com tópicos. A semana, trabalho, dinheiro, saúde, sorte e amor. Espero que você goste, né? Do novo horóscopo do João Bidu. E para eu saber, comenta aí, tá? Bom, dito isso, preciso falar também que com Vênus transitando pelo comunicativo gêmeos e a lua cheia brilhando no céu até quinta, um forte desejo por novidades, conversas e alegrias pode pintar em quem já vive um relacionamento. Mas caso esteja frio, os flertes prometem bombar e tem sinal de deites quentíssimos, é, é. Com Mercúrio em Touro, trocando likes com Saturno no dia 28 e juntando forças com Urano no dia 31, tudo indica que não vão faltar ideias criativas para você ganhar mais din-din e muita responsabilidade financeira. Só talvez precise ficar de olho no seu lado teimosão, hein? Que pode ficar mais aguçado, beleza? E com o Sol e Júpiter de rolê em gêmeos, você tende a hablar, hablar e muito, hein? Com todo mundo, além de mostrar muita versatilidade e buscar novas experiências. No dia 2 de junho, o astro da sorte troca good vibes com Plutão e promete mudanças maravilindas. Aproveite, né? Porque a partir de quinta, a sua energia talvez não esteja tão em alta, as novidades podem escassear. É que a lua minguante chega no dia 30 de maio e avisa. O momento é de fechamento de ciclo, recolhimento, introspecção e autoanálise. E como temos o feriado de Copos Cristi também no dia 30, bora se conectar com a sua fé. E agora? Vem que vem com João Bidu para ver o novo horóscopo que preparamos pra você. Não se esqueça, hein? Comenta falando o que você achou, valeu? Arias, a sua semana nem pode esperar dias e noites muito favoráveis. É que além de contar com uma melhora significativa na maneira como você se expressa, a sua simpatia e a sua flexibilidade prometem beneficiar os seus contatos pessoais e profissionais. No trabalho, pode ser uma fase perfeita para diversificar as suas atividades, investir em novos aprendizados ou se especializar na sua área de atuação. Dinheiro, Arias, o céu promete frear os seus impulsos, né? E ativar o seu raciocínio prático, ponderado e prudente. E podem pintar oportunidades de ganhar uma graninha a mais. Fica ligada, fica ligado, tá? Saúde, Arias, Mercúrio em Touro, pede mais atenção com garganta e adjacência, tá? Vejo a saúde de braços dados com grana. Espero que seja para o bem, valeu? Sua sorte, sua estrela tem tudo para brilhar em contatos com pessoas próximas e em atividades comerciais. Viagem curta tem tudo para dar certo, Arias. Agora, no amor, hein? Tá solteira, tá solteiro, nem sim, nem não, talvez? Olha, o seu lado comunicativo on, pode ser hora de ter aquela conversa com o peguete, né? E com ozão, semana boa de conexão de corpo e alma. Os números são quarenta e oito, vinte e sete e trinta e nove, a cor é amarelo. Touro, a sua semana, é, tourinha. Quem dizia que nada melhor do que não fazer nada era Italiê. Você, você tem de continuar dando seus coves, né? Mas pode comemorar, hein? Porque o céu envia muita energia e força e também determinação. Trampo, pode receber um gostoso sim sobre promoção ou vaga de emprego. trabalho por conta própria ou fazer bico também pode ser uma boa. Grana, touro, se tentar coisas diferentes, pode ter êxito, hein? Boas chances de conquistar algo que há muito tempo você deseja. Oxalá, não é? Saúde, evite tratamentos radicais e cuidado lá, hein? Ao lidar com instrumentos perigosos, beleza? Sorte, Júpiter promete vitórias, mas dia trinta pode chegar uma energia meio borocochô, meio broxante, hein? E no amor dolo, tá esperando o quê? Pra usar a sua boa lábia e partir pra cima do love, hein? Envia DMs e a pessoa nem chum. Será que você não é crush do seu crush? O jeito é cantar, né? Os números são 54, 48, 39, a cor é magenta. Gêmeos, manda aí o seu comentário se você gostou do nosso novo horóscopo, tá? A sua semana, gêmeos. Com os astros jogando no seu time, tudo indica, hein? Sua personalidade alegre, carismática, confiante e cheia de energia, vai brilhar. No trabalho, olha, tem sinal de feitos incríveis, vitórias e conquistas, ainda mais no comecinho da semana. Axé, né? Pode se dar muito bem em atividades onde você possa conversar e mostrar as suas ideias. Ou seja, quem trabalha com vendas, pode bombar e está com a bola toda. Dinheiro pra você, gêmeos. Seu papo envolvente pode beneficiar o seu bolso, mas tem risco de instabilidade, sim, hein? Numa dessa, bebê, é melhor segurar a vontade de comprar aquele creminho, aquela brusinha ou aquele vestidinho da Chopi, tá? E na saúde? Temperaturas caindo, oscilando, se liga gêmeos, porque o seu sistema respiratório pode ficar mais sensível. Suba sorte, com Júpiter brilhando no seu signo, pode dar muita sorte em parcerias ou com pessoas coisas bem diferentes de você. E no amor, quem pula de galo em galho quer chumbo, né? Mas você quer mesmo é um crush, não é? Vai que vai, porque de repente pode apintar aquela química de milhões. No romance, Vênus entra em cena para promover diálogo e trazer novidade. Os números 41, 33 e 5, a Corebege. Não se esqueça, hein? Manda seu like aí e diga o que você achou do nosso novo horóscopo, tá? Câncer à sua semana. Marte continua te dando força, coragem e energia para lutar pelos seus objetivos, inclusive, inclusive para resolver uma questão que vem tirando o seu sono, tá? No trabalho, até o dia 30, os astros prometem jogar no seu time e favorecer os seus interesses. Dinheiro? Se ficar apenas sonhando com dias melhores, eles podem demorar muito para chegar, né? Então, bora partir pra cima do que pode te render uma graninha a mais, nem que seja para trampar no feriadão, né? E aí, rapaz... Saúde! Salva em gênios, pede atenção especial com braços, mãos e ombros. E a sorte? Para melhorar a sua sorte, conte com as boas energias do quartzo verde e de perfumes doces com misturas de lavanda ou gardenia. E o amor? Falta pouco para o dia dos namorados, mas as coisas com o paquero ficante estão empacadas, não estão? Olha, o céu te incentiva a segurar o drama e falar de forma clara e direta o que você quer, nem que seja pelo zap. E com o love, você tende a esbanjar ideias e declarações criativas nos momentos de privacidade. Os números são 12, 21 e 28, a cor é amarelo. E comenta aí, bebê, se você gostou do nosso novo horóscopo, tá? Leão, manda seu like aí e comenta também se você vai gostar do nosso novo horóscopo, tá? A semana, a lua cheia em Sagittário pode trazer a vontade de se envolver com coisas que não fazem parte do seu dia a dia, ao mesmo tempo em que aguça o seu espírito aventureiro. No trabalho, tende a sair da correria e caminhar com passos mais lentos, né? Porém, não menos confiantes, não menos eficientes e não menos determinados. E a sua pegada autoastral pode ajudar muito, hein? Tim, tim, mercúrio, regente da sua bufunfa, está no ponto mais alto do seu horóscopo, hein? Sinal de que pode vir coisa boa por aí. Porém, controle a sua vaidade para evitar novas dívidas, valeu, leão? A saúde, a semana é boa, hein? Para cuidar da sua mente e do seu corpo, mas cuidado lá para não enfiar o pé na jaca na hora da comida. Sorte, a lua cheia deve trazer buenas ondas de sorte para você em jogos ou nos contatos com pessoas de outras cidades ou países. Mas não confie cegamente na sua estrela, perfeito? No amor, nesse quesito, leão, você está com a bola toda. Só não ganhe um 10 se quiser mostrar aquele lado soberbo do seu signo. E, ó, isso vale tanto para quem está no corre para conseguir um crush, um peguete e também para quem tem romance firme e forte, tá? Os números são 46, 19 e 25, a cor é preto. E aí, leão, gostou do novo horóscopo? Manda o seu comentário aí, tá? Virgem, veja se você gosta do nosso novo horóscopo e comenta, valeu? A sua semana, hein? Com o sol em gêmeos e o seu mercúrio em touro, a fase é bem propícia para você realizar alguns dos seus sonhos, né? Mesmo aqueles relacionados a pessoas ou lugares distantes. No trabalho, os astros prometem presença de espírito e criatividade e uma vontade imensa de subir na vida. Pode ser hora, hein, de buscar outra posição no seu trabalho, apostar em seus talentos, em atividade extra ou dar os primeiros passos rumo a uma nova carreira. Bufonfa, habilidade e bom senso para lidar com dinheiro não te faltará. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar. Mas, João Bidu, onde está o dinheiro? Se o dinheiro, fique calmo e bebê, se viaja a trabalho, mantém contatos com pessoas e empresas de outras cidades, aí pode estar a porta da esperança, tá? Na saúde, com o sol em Júpiter no ponto mais alto do seu horóscopo, não será nada difícil encontrar o tratamento porreta para o seu probleminha de saúde. Sorte! O bom aspecto de Saturno com Mercúrio pode trazer situações inesperadas altamente vantajosas. Se liga aí, tá? No amor, o único final feliz que você conhece é o final de semana. Seus problemas acabaram. Se a meta é ter um mozão, seu jeito sociável e comunicativo pode ganhar o like de alguém, hein? No romance, vai ter mais delicadeza ao expor os seus desejos e pode até redescobrir os caminhos da sensualidade. Quem me dera, né, João? Os números são 33, 51, 24. A cor é violeta. Libra, manda seu like e comenta se você vai gostar do nosso novo horóscopo, tá? A sua semana, ó, sol e ventos na sua nona casa astral anunciam muita energia para a vida social, diversões e até viagem, sobretudo no fim de semana, hein? No trabalho, você nasceu para brilhar, mas é forçada, forçado a trabalhar, né? Tadinha, tadinho. Fica assim, não, porque o céu promete mudanças que tendem a facilitar a sua vida profissional, hein? Pode sonhar com promoção, inclusive com mudança de cidade e se busca recolocação, os astros mandam avisar. Tem grandes chances de arranjar um job, salve, salve, né? Dinheiro, melhorar sua renda, não vai ser uma tarefa tão fácil assim, viu, Libra? Mas boas ideias não faltarão, principalmente em atividades ligadas à mídia, à moda, comércio e setor educacional. Saúde, astral favorável, mas librinha que se preze, sempre tem atenção especial com os rins e região lombar, não é? Tá tomando os dois litros de água por dia direitinho? Ah, então tá bom. Sorte, com Plutão retrógrado no seu paraíso astral, convém não contar muito com ela, não, né? Para atrair boas energias, use objeto em forma de pirâmide, porque é sempre bem-vindo. E no amor, Libra, a semana promete muitos olês, hein? E num desses é possível que você conheça gente nova e engate um ou mais contatinhos. Com o mozão, a força de Marte vem, que vem para esquentar o clima, mas cuidado lá, porque pode esquentar os ânimos também, hein? Números são três, quarenta e seis e dez, a cor é dourado. Gostou, Libra? Comenta aí. Escorpião, a semana, hein? A influência da oitava casa astral bate forte em seu signo, razão pela qual é bom se ligar. Assim como ótimas oportunidades de sucesso podem aparecer, algumas bagacinhas ou bagaçonas também podem surgir, né? No trabalho, Escorpião, sua disposição para realizar suas tarefas vai chamar a atenção de todo mundo. Mas o problema é que o seu lado pincher raivoso também pode dar as caras. E aí, minha consagrada, tudo pode acontecer. Com dinheiro, cautela com a falta de disciplina ao lidar com sua grana, hein? O que você pode e deve é usar sua capacidade de transformação e dar uma surra nos boletos. Mas não vá com muita seda forte não, viu? Saúde! Tudo que tenha relação com bexiga e intestinos deve merecer maior atenção. Pode receber notícia altamente favorável sobre resultado do exame. Sorte! Sua estrela pode brilhar nos contatos e parcerias e em assuntos ligados a impostos, divisão de bens e dinheiro de terceiros. E no amor, Escorpião, tá na solteirice? Pode gostar de flertar e provocar, mas talvez só dê like mesmo, né? Se rolar uma boa troca e sintonia com o conversante. Com o seu xodó, tudo indica que não vai ter pudores e vai mandar aquele hit do Tiago Samuel e Simone Mendes. Só a gente faz amor diferente, se você não voltar morre em dinheiro. Os números são 9, 27 e 54, a cor é rosa. Olha aí, Escorpião, diga aí se você gostou do novo horóscopo, tá? Sagitário, a semana, hein? Com a lua cheia no seu signo e marque no seu paraíso astral, seu carisma e simpatia vão ficar no modo turbo e agitar a sua vida social. No trabalho, Sagita, tudo indica, hein? Vai ter uma ótima semana para fazer entrevista de emprego, trabalhar em equipe e para buscar aparar arestas com quem o seu santo não bate muito. Se trabalha com alimentação, automóveis e lugares de diversão, vai que vai atrás do sucesso, tá? Dinheiro? Saturno faz um belo aspecto com Mercúrio, hein? Indicando boas possibilidades de ganhos, inclusive em negócios com familiares ou colegas de trabalho. E na saúde? Mercúrio em touro pode sinalizar algo importante, principalmente na região da garganta. Oxalá que seja boa, né? E se ultimamente a única coisa que você vem ganhando são quilinhos a mais, cuidado com os seus costumeiros excessos. Na sorte, Sagita, sua estrela tem tudo para brilhar esta semana, mas nem por isso, nem por isso você pode exagerar em suas apostas ou negócios com cheiro de mula sem cabeça. Que cheiro que tem mula sem cabeça? Amor, pra quem não tem um par, mas tem bom humor, trago notícia de abrir sorrisão. Uma paixonite aguda pode te pegar de jeito e mandar pro beleléu aquele seu papo de não quero me comprometer. Os números são 11, 38, 56, a cor é branco. E aí, Sagita, gostou do novo horóscopo? Comenta aí, beleza? Ô Capricórnio, a sua semana, o rolê de mercúrio em sua quinta casa astral pode melhorar bem o seu astral e a maneira de se relacionar com as pessoas, perfeito? No trabalho, olha, o céu mostra que você tende a seguir ralando, né? Dando seus pulos, mas talvez se arrisque um pouquinho mais. E aí, tem tudo para encarar novas responsabilidades, novos desafios e oportunidades, né? Com boas chances de ter sucesso e crescimento. Os astros revelam também que tem chance de ganhar mais dinheiro e benefícios no seu serviço ou conseguir um job com um salário bem melhor. Dinheiro, notícia maravilhosa, hein? Os astros revelam que você tem chance de ganhar uma graninha a mais e benefícios no seu serviço, podendo também conseguir um job com um salário bem melhor. Mas instabilidades podem aparecer, por isso, a sua prudência é sempre bem-vinda. Na saúde, só o Júpiter e Vênus estão no seu setor da saúde, prometendo estabilidade e até melhor acentuada de um problema crônico. Sorte, Caprica! E com o seu paraíso astral ativado, por que não fazer uma fézinha? Por que não, né? Já viu que muita gente ganha na mega fazendo apenas uma cartela? Caprecha nos palpites, Caprica! Amor, se está de nobizinho, pode surpreender com uma pegada mais ousada, cultivar o diálogo e companheirismo no dia a dia. Tá com vaga aberta para preencher o coração? Olha, em vez de ficar grudada no celular, vá conhecer lugares diferentes, né? E não tenha vergonha de mostrar o que a Caprica tem. Tem bata rendada, tem. Os números são 34, 43, 54, a cor é vermelho. Gostou, Caprica? Gostou do novo horóscopo? Manda o seu comentário aí, tá? Aquário, vem, que vem com o João Bidu, vê como vai ser a sua semana. Olha, com o Sol, Júpiter e Vênus no seu paraíso astral, você vai ter que se esforçar muito, hein? Para não ter uma semana Maravigold. Claro que você não vai fazer essa força, né, Aquário? O trabalho, vem daqui, hein? Você tende a esbanjar energia, disposição e versatilidade para fazer suas tarefas e resolver as bagaças. Suas iniciativas podem dar resultados positivos, sobretudo até o dia 30. E quanto mais alegre e divertida for a sua atividade, mais sucesso você pode esperar. Dinheiro, surpresas maravilhosas vindas do trabalho podem te ajudar a ganhar um dininho a mais ou resolver um ou outro emposco que você tem. Assuntos antigos e pessoas mais velhas podem te ajudar no momento decisivo, tá? Na saúde, se vim adiando visita ao médico ou para fazer exames, aproveite o bom astral dessa semana, Aquário, para deixar sua saúde no modo tudo, tá bom? Sorte, ela está colando no seu signo, hein? Com sinal de expansão e prosperidade. A vibe tá bem boa para fazer um joguinho diferentão e se dar bem. E pode esperar também sorte e alegria com filhos, crianças e luz rolês. No amor, seu signo pode ficar como no rótulo da embalagem dos alimentos, né? Alto em carisma, atração, inventividade e papo cabeça. E aí, seja com amorzinho, com ficante ou com o crush, tudo indica que vai ser zero marasmo e muita corrupção. Os números são nove, cinquenta e seis e onze, a cor é prata. Gostou do novo nosso, Aquário? Manda seu comentário aí, tá? Peixes, a sua semana. O astral bem geminiano pede para você olhar com mais carinho para o seu interior e tentar descobrir conflitos que possam estar te atrapalhando. A relação com a família tem tudo para melhorar e se renovar, hein? Com chances até de curar certas feridas. No trabalho, peixinho, seu jeito criativo e cuidadoso pode te levar a brilhar em seus contatos, nas reuniões, apresentações ou entrevistas de emprego. Ideias boas não faltarão, mas você vai precisar ter um pouco mais de foco para desenvolvê-las, tá? Dinheiro, aproveite a lua cheia até o dia 30, que te impulsiona e dá força e coragem para tentar jogadas diferentes. Algumas até arriscadas em busca de melhores dias na vida financeira. Mas cuidado, hein? Podem aparecer aquelas situações super, hiper, mega vantajosas. E como você costuma acreditar em Papai Noel, corre alguns riscos, tá? Na saúde, o sol geminiano pede atenção com gripes e esfriados, mas, ao mesmo tempo, é favorável para tratamento de problemas respiratórios. Sorte! Sempre em busca da sua sorte, né, bebê? Errada não tá, hein? Faz esse banho aqui, ó. Em dois litros de água quente, pingue três gotas do seu perfume preferido e três pedrinhas de sal grosso. Espere amornar e antes do seu banho diário, derrame a mistura em seus pés, e peça proteção a Azariel, o seu anjo protetor, valeu? No amor, peixes, tá vossa, tá voso, bora cair na pista, hein? Porque seu jeito falante, divertido e cativante pode ficar on. Alguém do passado pode voltar a balançar esse coraçãozinho aí. Com o mozão, tende a colocar a imaginação em jogo e detonar a rotina, inclusive no ninho de vocês, é. É, os números são vinte e vinte e nove e cinquenta e quatro, a cor é marrom. E aí, peixinha, gostou do lovoróscopo? Comenta aí, tá bom? Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri